Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal O penteado de hoje é uma inspiração que eu trouxe pra vocês Olha, maravilhosa Eu fiz uma junção de dois penteados que eu já queria fazer Juntei os dois, na minha cabeça eu tenho certeza absoluta que vai dar certo Mas veremos agora, né? Vem comigo Eu sempre quis fazer uma franja de trança Porém, algumas inspirações que eu vi, a franja era começando com uma nagô E eu não consigo fazer nagô em mim E as outras que eu vi, com as tranças soltas Não ia combinar com os penteados que eu fiz recentemente Então eu acabei enrolando um pouco pra conseguir fazer essa franja E eu fiquei com medo também de fazer o cabelo todo com trança Aplicar essa franja, tipo cortar a franja e não me adaptar E depois não ter a solução, eu ter que tirar o cabelo todo Eu ficava com esse medinho e acabava não fazendo E aí eu pensei em uma forma de fazer essa franja E assim, caso eu enjoasse, era só eu realmente tirar Então eu pensei, por que não fazer uma franja removível? O cabelo que eu vou fazer hoje é um cabelo cacheado Um cacho bem fechado e muito cheio E eu quis trazer pra vocês uma inspiração bem diferente, mais ousada Do que eu costumo fazer Na verdade, eu já vim começando aos poucos fazer algo diferente Porque eu sempre tô mudando de cabelo Então acaba ficando um pouco repetitivo, até pra mim mesmo Eu gosto dessa coisa de ser ousada, de trazer coisas diferentes também Pra vários gostos, né? Pra não ficar aquela coisa muito do mesmo Hoje eu vou usar esse cabelo aqui, da Ser Mulher Fibras O nome dele, Gonivo, de 285 gramas A cor dele é T1B27 É 100% de fibra orgânica É um cabelo que vem em 3 moles Porém, é bem cheio Então, acredito eu que um pacote dá pra fazer a cabeça toda Mas eu, se fizesse a cabeça toda, com certeza usaria dois Porque eu gosto de muito volume Então, aconselho a você Que se gosta de muito volume Use dois pacotes Quem não gosta, com certeza consegue fazer Com a solução em um pacote Tá? Um B27 Vou tirar daqui da embalagem Pra vocês visualizarem bem A cor do cabelo Vocês não devem estar entendendo nada, né? Eu falei que eu ia fazer uma franja de trança E agora eu tô mostrando o cabelo Mas vocês vão ver no final Como vai dar certo Eu acho que vai dar certo Na minha cabeça vai Tirei aqui do plástico E tirei também essa cestinha, né? Que protege o cabelo pra ele não embolar Pra vocês verem a cor A numeração é T1B27 T1B27 é o preto em cima Que é a cor 1 Tá mesclado na parte de cima E ele vem pra um dourado Que é o 27 Então você Que quer mudar o tom do cabelo Mas tem medo de ir direto pra um loiro Eu acho que essa é uma ótima opção Porque ele vem clareando aos poucos E só a pontinha dele Que é um loiro mel É uma cor mais discreta, né? Vem em três tamanhos Que é 50 55 E 60 Esse aqui é o maior tamanho E depois vai diminuindo Então você começa com o maior Pra dar o comprimento E depois vai seguindo Pros outros tamanhos menores Você soltando um pouco mais os cachos Ele vai dar mais volume Usando assim ele vai ficar um pouco menor Mas assim ele já dá muito volume Eu gosto, né? De desfazer um pouco Porque eu acho que fica mais parecido ainda Com o cabelo humano E ele não tem muito brilho Vocês podem ver aqui que é um brilho natural Não é aquele cabelo brilhoso Parecendo um cabelo de Barbie, né? Um cabelo de boneca Não, ele tem um toque bem macio E um brilho super parecido com o cabelo humano Agora eu vou começar a aplicação E eu queria fazer de uma forma Pra vocês Que vocês conseguissem ver o cabelo Conseguissem ver o efeito que ele dá, né? Mas não de uma forma fixa Porque eu vou usar esse cabelo só hoje Pra uma ocasião Vou fazer o conteúdo As fotos, né? Pretendo sair mais tarde Mas não vou ficar com ele Então pra você também Que quer fazer um cabelo Pra uma ocasião Até duas, talvez Você consegue fazer Dessa forma Que eu vou fazer agora Caso você queira Deixar o cabelo Definitivo, né? Definitivo em termos Que você também não vai ficar com o cabelo pra sempre Mas você pode ficar Um tempo, né? De um mês Dois meses Com o cabelo Você pode usar a agulha mesmo de costurar Que é aquela agulha curvada Vou deixar aqui em algum ponto do vídeo E aqui também tem vários vídeos Vou deixar de repente na descrição Um link de como você faz esse cabelo costurado Porque eu sempre tô fazendo Então hoje também Eu vou trazer um método diferente Pra você assim Ah, vou sair hoje Não fui ao salão de cabeleireiro Não consegui marcar com a minha profissional Pra fazer meu cabelo Mas eu tenho um cabelo em casa Ou tenho uma loja próxima à minha casa E você pode estar indo lá E comprando esse cabelo Pra fazer a aplicação É um cabelo bem ousado Que eu quero mostrar hoje Então, vambora pro vídeo Vamos aí com a primeira tela E eu começo prendendo Tudo em caracol Usando um grampo Faço esses movimentos aí Com o grampo no cabelo Pra dar meio que uma torcidinha E o grampo ficar bem preso Vou fazendo todo esse contorno na cabeça Botando o grampo Nos quatro pontos da cabeça Que são em cima E nas duas laterais E embaixo Vou virando E colocando o grampo Agora eu coloco o grampo na tela Pra ficar mais fácil E vou fazendo dessa mesma forma Em círculo Vou dando voltas Isso se chama movimento caracol Terminei de colocar as três telas Ficou um acabamento impecável Nem dá pra ver Que foi feito com um grampo Vou desfazer os cachinhos Pra dar um ar de naturalidade Vamos lá Você que quer um cabelo Bem definido E que não fique armado Pelo que eu tô vendo Desse cabelo A proposta dele é essa Podem ver que o cachinho dele É bem fechado Mas ele não fica pra cima Porque já aconteceu comigo De atender clientes aqui no salão Que elas queriam um cacho bem fechado Mas quando eu coloquei um cabelo Que fosse muito fechado E ficou pra cima Ficou aquele blackão Que eu amo também, né? Tem vários vídeos Com esses tipos de cabelo aqui No meu canal A cliente não gostou Mas aí é questão de gosto, né? A cliente não gostou Porque não tava preparada Não tava acostumada Com aquele estilo de cabelo E ela preferia algo Que fosse um pouco mais discreto Que ficasse mais baixo Então eu acho que esse cabelo aqui Ele vai bem essa proposta Porque ele tem um volume Ótimo, né? Tem um cacho bem definido É tipo um cabelo assim Quase crespo mesmo, né? Um cachinho bem fechadinho Mas ele não fica armado Ele fica para baixo É mais uma opção aí Da Ser Mulher Fibras Para quem vem buscando Esse estilo de cabelo Vou usar o Jumbo na cor 2 Eu cortei ele no meio Para ficar desse tamanho Desalinhem as pontas Para dar um acabamento Com a ponta fina E ficar mais fácil Para eu colocar as miçanguinhas Dentro depois As pontas cortadas Não tem como Depois das tranças Todas prontas Eu vou usar Esse aramezinho Que vem no pacote De Jumbo Para prender Para colocar as miçanguinhas Dentro da trança Eu coloco As miçanguinhas Nele dobrado Abro E coloco A ponta da trança Dentro dessa abertura Que eu fiz Gente, é muito simples Depois é só puxar E as miçanguinhas Vão estar dentro da trança Olha que mara Facilita muito O trabalho Essa dica Eu não conseguiria imaginar Como eu ia colocar Essas miçanguinhas Dentro da trança Em seguida Eu vou usar o elástico Para amarrar Na altura Mais ou menos Que eu quero que fique Corto o que sobra Do elástico E da trança Vou sempre vendo A altura Que está ficando Para ficar exatamente Do jeito que eu quero E aqui que está O pulo do gato Galera Eu vou usar Cola quente Isso mesmo Se eu fosse amarrar Alguma coisa aí Para prender Essa miçanga Não ia dar certo Porque ia ficar aparecendo Então O que eu fiz Coloquei cola quente Porque fica transparente E você não vê Como eu prendi Fica tudo bem camuflado Sabe? Te confunde A transparência da cola Com as miçangas Depois de ter amarrado As tranças aí Com um elástico Grosso Eu alinho Para ver se estão Bem certinhas As tranças E agora Eu vou colocar Metade de um mole Do cabelo Para fazer Esse acabamento Aí de cima Que vai cobrir O final da trança E vai ficar Um coque cacheado Que é o que eu quero E com certeza Superou Todas as minhas Expectativas Gente Olha esse cabelo Pelo amor de Deus Que coisa mais Linda Eu simplesmente Estou Vissecada Gente Graças a Deus Assim Eu não sei O que se passa Tudo que eu penso Que eu imagino Na cabeça De penteado E vou reproduzir Dá certo Olha esse resultado Que Espetáculo Olha o poder Desse cabelo Gente Sério Eu estou simplesmente Apaixonada Por essa franja Acho que eu consegui Entregar o que eu queria Para vocês Que era mostrar O cabelo Em questão de volume A textura Deles Que assim No toque Você consegue Ver mais ou menos Como é macio E ele não é um cabelo Duro também Um outro ponto Que eu observei Ele é bem mole Bem maleável E aí Você pode desfazer Os cachinhos Como eu falei Para vocês Aqui eu despiso Um pouquinho E aí ele já Começa a encher Aqui tem uns Grudadinhos Mas eu vou abrir Aqui junto com vocês Para vocês verem Olha Está bem definidinho Eu vou E separo Em dois Eu faço isso Em vários E aí Ele vai dar Mais volume Aberto E vai dar Mais um aspecto De natural Se começar a embolar Assim Não tentem Porque Senão vai desfazer O cacho E vai ficar feio Deixa ele assim Ó Mistura Vou pegar um Que esteja melhor Para abrir Eu acho que é porque Eu fui tentar abrir Daqui de cima E aí não é bom Porque se eu pego E abro daqui Quando chegar aqui embaixo Ele não vai Abrir Agora Fazendo aqui mais da ponta Olha a diferença Está vendo? Eu acho que assim No meu gosto Cada um tem Um gosto Diferente Ele fica com um aspecto Mais natural E para mim Que gosta de volume Fica perfeito Eu usei Nesse cabelo Um pacote E um mole Que foi para fazer Esse detalhe aqui Tudo que tem Nesse vídeo Tudo que eu usei É da Círculo Mulher Fibras Vou deixar na descrição Do vídeo para vocês Inclusive o jumbo Das trancinhas Também Eu usei na cor 4 Que é a cor do meu cabelo Para não destoar E não ficar vários tons De fibra Então assim Resultado espetacular Para você que não me segue No Instagram ainda Eu já vou deixar aqui Arroba Marília Oliveira E lá eu posto várias fotos Inspirações Dos cabelos Que eu faço Que eu posto vídeo aqui E as fotos eu posto lá Então corre para lá Para acompanhar os closes Que eu vou dar com esse cabelo Eu botei essa blusinha aqui Que eu achei que super combinou Sabe? Com o que eu vim hoje Com a proposta Que eu quis trazer Pouquíssimos acessórios Porque essa franja Já está tudo A maquiagem também Eu não coloquei muita coisa Botei mais um delineadinho Pele E só isso Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês querem Que eu faça aqui para vocês Que eu vou reproduzir Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo